Estudar teologia não esfria a vida do crente, pelo contrário, traz um crescimento e um avivamento real pelo estudo da palavra. Venha se aprofundar na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Águas se juntam nos altos, elas descem ao salto por onde elas vão. Em brancos límpidos fios transbordam no rio chamado Jordão. Lá, brancos lírios e rosa espalham preciosas fragrâncias florais. Onde o mel puro destila e as ovelhas tranquilas descansam em paz. E o bom pastor afugenta, o louvo e orienta o rebanho ao relio. Se falta uma em sua conta, ele procura até que encontra aquela que escapuliu. E ao doce calmo, aprisco, as ovelhas sem risco, ele então reconduz. A história que aqui se vê, a ovelha é você e o pastor é Jesus. Eu sou a ovelha cansada e fui resgatada pelo bom pastor. Que a sua amada ovelha, ela lhe protege e aconselha com voz de amor. Esta história é divina, ela aqui não combina, mas segue, porém. Ela então continua, pode ser a sua história também. E o bom pastor afugenta, o louvo e orienta o rebanho ao relio. Se falta uma em sua conta, ele procura até que encontra aquela que fugiu. E ao doce calmo, aprisco, as ovelhas sem risco, ele então reconduz. A história que aqui se vê, a ovelha é você e o pastor é Jesus. A história que aqui se vê, a ovelha foi eu e o pastor, aleluia, é Jesus. Glória a Deus. Obrigado.